Portal do Arraxa Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão André Felipe É pra tocar o coração Você imaginou que eu ia por minha saudade na tua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Não sou de fazer ameaça, mas teu beijo vai te encontrar Não tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da fora Eu tenho a certeza que vai ser de comer Se a gente ficar é menos uma soldeira Desse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da pagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da pagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão André Felipe É pra tocar no paredão Portal do Arrocha Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da fora Eu tenho a certeza que vai ser de comer Se a gente ficar é menos uma soldeira Desse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da pagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da pagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Ai, saudade André Felipe Portal do Arrocha Portal do Arrocha Termina o relacionamento Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bebo, ligo, vou bater em seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bebo, ligo, vou bater em seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvazei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô recusando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me 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 Tô evitando os lugares pra não te ver Tô recusando Tô recusando os convites pra beber Tô recusando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 André Filipe É pra tocar o coração Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu Nosso amor particular Um mau jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei Agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa fase que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor de sua vida Você era feliz e não sabia Portal Tud 111 Portão Tud 111 Portão Tud 111 Ou um cê ещё Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu a dor de sua vida Ainda tô aí Tô nessa saudade que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor de sua vida Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia Debrucei no balcão parcialmente a alcoolizar Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelar Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama É pra tocar o balcão É pra tocar o balcão E vindo pro garçom completar Me afogando no choro Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Completam com ar condicionado e direção Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama André Felipe E se seu coração frio, beijo quente Tá dando choque até com a gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já ficou doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de outro quer preguiça e da frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra volta de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro do dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra volta de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro do dia Prefiro ser o calor da Bahia André Felipe É pra tocar no coração E sempre que um solta o outro prende Se um tá de outro quer preguiça e da frente Eu quis estar presente Eu quis estar presente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra volta de novo Não tem morno Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Eu chorei demais Eu correria atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Portal do Arrocha Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida André Felipe Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu planei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Não continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez, vou te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Não continua Não continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Não compensa É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez, vou te ignorar Chegou minha vez, vou te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez, vou te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Vem continuar André Felipe A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O nosso romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado André Felipe, é pra acordar no coração E muito solteiro E muito solteiro apaixonado Sua ausência tá fazendo mais estrago Do que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você e meu colchão O seu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro Saudade do teu cheiro de cigarro e álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, falta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, falta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago do que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você e meu colchão O seu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade do teu cheiro de cigarro e álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, falta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, falta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa André Felipe André Felipe É pra tocar no coração Amar como eu te amo é complicado Pensar como eu penso é um pecado Olhar como eu te olho é proibidor Te toca como eu quero é um castigo Não sei o que fazer pra você ficar bem Eu te dou o sol pra acender seu amanhã Eu falo até inglês, aprendo falar francês Eu trago até a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo Acorda do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo Te encher de amor amanhã Só quero te dar um beijo Quero que não te falte nada É pra tocar no coração Se o mundo fosse nele eu te daria Até religião eu mudarei Por você mil coisas eu faria Cadê você que não me dá notícias Já não sei o que fazer pra você ficar bem Eu te dou o sol pra acender seu amanhã Eu falo até inglês, aprendo falar francês Eu trago até inglês, aprendo falar francês Eu trago até a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo Acorda do seu lado amanhã Canta para acalmar seus medos Quero que não te falte nada Canta para acalmar seus medos Tô dirigindo pela noite e penso em ti Tantas coisas que aprendi a sentir E a lua lá de longe me acompanha E traz lembranças de coisas que perdi O som do carro está tocando a sua canção A que ouvimos tantas vezes no colchão E na rua a solidão que me acompanha E me apavoro de saudade desse amor Vejo que o farol dos carros Brilham como as estrelas em um céu tão baixo A estrada vai passando e eu vou Acelerando como quem busco amor Que eu te busco Feito um louco Diz pra mim Onde estará? Como estará? Sei que ainda pensa em mim Onde estará? Como estará? Eu vivo pensando em ti Onde estará? Como estará? Sei que ainda pensa em mim Onde estará? Como estará? Eu vivo pensando em ti Vou dirigindo e já vai Onde estará? É tão bonita essa história de nós dois O que esse cara deseja é roubar os teus carinhos Não vai ser melhor que eu Eu te juro Meu amor Diz pra mim Diz pra mim Onde estará? Como estará? Como estará? Sei que ainda pensa em mim Onde estará? Como estará? Eu vivo pensando em ti Onde estará? Como estará? Sei que ainda pensa em mim Onde estará? Como estará? Eu vivo pensando em ti Onde estará? Onde estará? Sei que ainda pensa em mim Onde estará? Como estará? Como estará? Eu vivo pensando em ti Onde estará? Como estará? Sei que ainda pensa em mim Onde estará? Como estará? Eu vivo pensando em ti André Felipe